Meu nome é Emílio do Bode Jesus, eu sou da Escola Estadual Santa Majaquina, o sétimo ano. E hoje eu vim fazer... eu vim ler um trecho do livro Pequeno Príncipe para o seu estado antes da minha escola. Bom, esse trecho é o que? É o meu preferido. No quinto dia, sempre graças ao carneiro, um segredo da vida do Pequeno Príncipe me foi revelado. Perguntou-me sem rodeios, como se fosse o resultado de uma longa reflexão. Um carneiro se come arbusto, come também as flores? Um carneiro come tudo o que encontra, mesmo as flores que tem espinhos? Sim, mesmo as que tem. Então, para que servem os espinhos? Eu não sabia. Estava tão ocupadíssimo naquele instante, tentando desatarraxar o motor com parafuso muito apertado. Estava bastante preocupado, pois a panha estava começando a parecer muito grave, e a água que tinha para beber era tão pouca que eu temia o pior. Para que servem os espinhos? O Pequeno Príncipe jamais desistir de uma pergunta, uma vez que a tivesse feito. Mas eu estava irritado com o parafuso e respondi qualquer coisa. Espingos não servem para nada. São pura bondade das flores. Oh! Mas após o silêncio, ele me disse, com uma espécie de rancor. Não acredito. As flores são fracas, ingênuas. Defendem-se como podem. Elas se julgam poderosas com seus espinhos. Não respondi. Naquele instante, eu pensava. Se esse parafuso não afrouxar, vou fazê-lo soltar com uma martelada. O Príncipezinho perguntou. Perturbou de novo meus pensamentos. E tu achas então que as flores... Ora, eu não acho nada. Respondi a qualquer coisa. Eu só me preocupo com as coisas sérias. Ele olhou a minha surpresa. Coisas sérias? Ele me via de martelo em punho, dedos sujos de graxa, curvados sobre o objeto que lhe parecia ser muito feio. Tu falas com as pessoas grandes. Senti um pouco de vergonha, mas ele acrescentando um placado. Tu confundes todas as coisas. Misturas tudo. Ele estava realmente muito irritado. Sacudiam ao vento seus cabelos duráveis. Esse foi um trecho do livro Pequeno Príncipe. É o meu livro preferido que eu já li até agora. E faz um bom tempo que eu tenho ele. Bom, é isso. Tchau. 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 Tchau.